Como que foi o furto, o que que ele furtou, entendeu? Irmão, é o inquérito, é o inquérito, é o inquérito comercial, é o BO, o registro de ocorrência, mano. É. É o Estado, essa porra, é igualzinho. Sim. Tem o juiz, tem a testemunha, tem a vítima e tem o promotor de justiça. Pô, tu acha razoável isso, mano? Não, óbvio que não, pô. Então, pra falar que sua mulher te traiu, você vai procurar a disciplinar. A disciplinar vai trazer a uma feminina, uma integrante da fac, feminina, mulher, uma irmã, no caso. Tando tudo ok, vai perguntar pro cara, você ficou com a mina dele? Fiquei. Você sabia? Não, não sabia. Ah, eu não sabia, porque eu não vou ser cobrado? Vai. Por quê? Caralho, que bizarro. E eu vou fazer o react hoje porque eu tenho visto muita mensagem no chat, tá bom? Falando sobre esse rapaz, o Frank, né? E eu já tinha acompanhado, eu já tinha dado uma opinião inicialmente sobre ele. Lá no início, quando ele apareceu na internet e aí tinha um vídeo no TikTok, acho que foi o primeiro e o segundo dia. Naquele momento lá atrás, até o Chaka era o nosso convidado e eu comentei assim, não dei muita credibilidade. Falei, ah, pô, irmão, não dá pra entender, não sei o que que é e tal. De lá pra cá, o camarada continuou postando vídeo, eu não acompanhei e aí tem muita gente aí, porra, Globo, tu tá criticando o cara e tu não conhece o cara, tu não tá acompanhando a batalha do cara. Porra, o cara tá passando, tá dando papo, tá ajudando a polícia, tá revelando segredo. Então, vamos fazer o react aí. Mano, volta, qual o próximo vídeo? Que Jesus é a luz do mundo, não se esqueça disso. E falando pra vocês que esse vídeo aqui é explicando como funcionam as funções e os setores da PAC, mas não é pra você admirar e se entender, pra você se proteger dessa PAC covarde, criminosa e manipuladora que existe no nosso país. Vamos começar pelo quadro do pé quebrado. Ó, essa parte aí, cara, eu fiz um vídeo até ironizando o Frank, que eu falei, porra, então vai ver o dono do PCC, o dono do PCC não é o Marco, é o Frank, quando o Chuck disse que o líder de facção, a facção criminosa é a que tinha mais dinheiro no mundo. Eu falei, não, que isso, porra, mais do que o Elon Musk, 242 bilhões? Não tem como. Aí ele, porra, tem como isso, eu falei, porra, então o Marco está com essa grana toda? Aí eu fui, ironizei, brinquei, então não adianta nada, tem dinheiro que está preso, né? Sim. Aí eu brinquei e falei, porra, não, vai ver o Frank lá do PCC e tal, aí ele fez um vídeo, e esse vídeo a equipe mostrou pra mim essa semana, porra, criticando, tinha eu na thumb, tinha o Lula, tinha o Bolsonaro, eu não entendi porra nenhuma, né, mano? Caralho, me botaram, me botaram na thumb do lado, o Bolsonaro, do Lula, meu irmão, e o Arquimedes também, meu irmão, o Arquimedes que faz vídeo aí na internet falando do sistema prisional. Então, naturalmente foi uma brincadeira, se eu fui inferir na brincadeira, eu peço desculpa aí pra quem não gostou, né? É óbvio que eu sei que não é o Frank, o líder máximo do PCC, né? Então, vamos lá, ele vai... Ele falou aí, ó, o Marcola não é líder, é mais um ícone, o André do Rap tem mais palavra na rua. Pois é, cara, eu, eu, assim, ele vai falar da hierarquia do PCC, né? A hierarquia do PCC, cara, eu não tenho conhecimento porque eu não sou estudioso do PCC, né? O pouco que eu conheço é o que eu vi dentro do presídio federal, né? Sintonia final, os caras que estão lá, então lá dentro tem o Marcola, que é o irmão do Marcola, tem... É... Porra, eu já esqueci uma porrada de nome dos caras que eu já tô há um tempo que eu não tô lá. Mas eu vou lembrando, depois eu vou falando. Tem o Patrick, tem o Minotauro, tem uns caras que, né? O Estado diz que eles são os principais, né? Agora, como é que é a hierarquia, a hierarquia na rua, pé de chureca, é pé de chureca que começou a falar aí? Qual foi? Solta o react, vamos lá. Solta aí. O que é o quadro no pé quebrado? Pé quebrado. É conhecido também como a disciplinar, né? Quando vocês veem que é sério, que eu vou falar, vou te levar pras ideias. Vou te levar pras ideias. Com quem que você vai me levar pras ideias? É com o quadro no pé quebrado ou a disciplinar, que é a mesma coisa, pessoal? Muda a forma de chamar lá. E o que é esse setor? Esse setor, ele é responsável pela disciplina, entre aspas, deixando claro, da quebrada do bairro e da cidade. E ele funciona de que maneira? Uma certa hierarquia, onde que existe a geral da cidade, que é a geral do pé quebrado, da cidade, a disciplinar, e também pode ter em algumas quebradas, o apoio da disciplinar. O que é isso? O apoio da disciplinar. É o molequinho que descobre o problema, o cara que descobre o problema e leva pra disciplinar, e a disciplinar apura, pede o ok pra geral, pra fazer a condução. Mas como assim a condução? Vamos lá. Se tem um roubo na sua quebrada, no seu bairro, tem um furto lá de uma casa. O morador, ao invés de chamar a polícia, ele, morando na comunidade, é obrigado pela faca a procurar a faca, não a polícia. Então, o morador teve a casa furtada, ele vai lá e procura a... A facção obriga o morador a procurar, é isso que a gente fala aqui em vários episódios, né? O Brasil é uma piada. O governador de Estado, que diz que o poder é do Estado, ele é o poder do Estado parcialmente. Porque tem vários territórios no Brasil, o Rio de Janeiro a gente sabe, porque tem estudo em relação a isso. 1.400 territórios dominados por facções, e que lá tem uma regra própria. Então, o que ele tá dizendo é que, em comunidade do PCC, o cara é obrigado a levar pra essa disciplinar, pra resolver ali. E eu não sei se você lembra, Glauber, mas na época do Covid, você lembra que o pessoal nas comunidades não estava andando de máscara? E as facções do Rio de Janeiro fizeram faixas e disciplinando a galera, né? Falando pra galera, utilizar a máscara sim, caso não utilizasse, a firma iria cobrar, né? Eu lembro de ter escrito em um dos cartazes que eu vi, assinado a firma. Então, assim, é o poder paralelo, né? Justamente a galera que manda nas comunidades, que ditam as regras lá dentro. Então, aí tu vai dizer que o pai de família que faz isso aí, ele faz parte do crime? O policial tem que ter essa sensibilidade. Porque o cara não tem opção, irmão. Não tem Estado. O Estado não protege ele, cara. Então, não dá pra julgar esse cara. O que dá pra julgar é a facção criminosa e o governo que é omisso, porra, né? O governo que é omisso. E essa porra aí é um escolacho. Isso aí é humilhante, porra. O cara tem que chegar lá e se submeter a uma regra e uma facção. Da mesma forma, eu tenho também consciência e, porra, fico puto, que também é humilhante você se subornar a um governador vagabundo, a um presidente vagabundo. E aí você é policial, faz parte da estrutura do Estado, você sabe que o cara é um vagabundo e você tem que respeitar a regra dele. Agora, qual é a opção que nós temos? Então, temos. Exato. E eu também acredito que a galera que mora na comunidade, ela, por não ter escolha de onde morar, ela acaba sendo conivente ali, né? De certa forma, com essa regra da comunidade. Porque se a voz dela não é ouvida, alguém mais forte que ela tem que impor a regra. E esse alguém dentro da comunidade são os líderes de facção. Aí, justamente como ele está falando aí no vídeo, vai levar para a disciplina da galera que manda na comunidade. Então, será que na Suíça tem isso, irmão? Não. Na Austrália? Mas no Brasil isso é realidade e todo mundo convive com isso. Sim. Entendeu? Então, você sabe que o Estado tem várias notícias, jornal, operação, investigações em cima disso, né? E aí, o policial vai fazer o quê? O policial vai se sujeitar a regra do sistema. O Frank mandou uma mensagem aqui, Glauber? Bota na tela aí. Olha só. Se usar a máscara, se andar de moto e em quem votar, é tudo determinado pelo quadro da disciplinar. Aí, o Correia falou isso? Está respondendo o PAD. Isso. O cara nem citou nome, irmão. Sim. Está respondendo o PAD por quê? Porque vive dentro de um sistema que tem uma regra e tem a disciplinar lá também, na polícia. E tem a disciplinar no crime. Solta aí. Loja, aonde que tem a boca de fumo. E fala para o cara, ô, quem que é o disciplina aí? Quem que é o irmão aí? Aí, vão trazer o disciplina. Aí, ele vai contar para o disciplina o que aconteceu. O juiz. Vai falar para o disciplina quem foi que fez, se ele souber. Ele saber, uma vez ele sabendo quem foi, ele vai, o disciplina vai procurar essa pessoa que fez o furto e vai pedir um ok para os irmãos da geral para um ok de cantoneira. O que é isso, Frank? Um ok de cantoneira. Vai pedir permissão para a final, para a geral, para poder levar as duas pessoas para uma casa, geralmente é uma casa, uma chaca, um local de difícil acesso para a polícia. Aonde que eles vão fazer ali o famoso tribunal do CRI, que eles falam nas mídias, mas nem sabe o que é e como funciona. Aonde que lá dentro desse suposto tribunal vai estar presente a pessoa que foi furtada, a pessoa que está sendo acusada do furto, a disciplinar da cidade, geralmente estão entre dois e três disciplinar, mas os apoio, que é os caras que estão ali, tipo, de apoio. Tem o juiz, tem o juiz, tem a testemunha, tem a vítima e tem o promotor de justiça. Só não tem o Ministério Público, a compensoria. Tem, né, irmão? Tem, mano, Val, fazendo as vezes, tem um cara que vai decidir, tem um cara que está oferecendo a denúncia, tem a testemunha e tem a vítima. Mas e a defensoria? Ué. Quem que defende o cara? Mano, Val, eu sei, mano, Val, mas é paralego, mano. Eu não estou defendendo, eu só estou dizendo que isso existe no Brasil há quantos anos e o Brasil convive com isso, pô. Sim. Pô, tu acha razoável isso, mano? Não, óbvio que não, pô. Já não é razoável, cara, o cara roubar, né? Sim. Tinha que ter um número mínimo de pessoas fazendo isso. No Brasil, não, tem montão. E ainda tem, pô, um fórum do crime, mano. Mas continua, vai. Vamos lá. Disciplinar que está aprendendo como que funciona uma condução de ideia para futuramente eles se tornarem disciplina. E como que é feito lá? Chegamos lá, um exemplo, como que ele chegou lá na casa, o que acontece? Todo mundo vai apanhar? Não, não é assim, de primeira instância. Eles vão perguntar para os dois envolvidos. O acusador e o acusado. Vocês estão bem? Toma algum tipo de remédio controlado? Fez uso de bebida alcoólica? Uso de entorpecente? Está em plena consciência para essa troca de ideia? Os dois falando que sim, será que vai começar o protocolo, que eles falam, de condução de ideia? Aonde que vai ser feita as perguntas do porquê que o cara fez? Se ele reconhece, primeiro ele tem que reconhecer o que ele fez. Se ele não reconhecer o que ele fez... E se o cara falar que não, não, eu tenho remédio controlado? Aí não faz. A ideia é outra. É, a gente não sabe, né, irmão? Caralho, vai, continua. Beleza. O acusador, como que você prova que ele fez, uma vez que o acusador provar que o cara fez e ele não reconhece, já agrava mais a situação do acusado. Resumindo, o cara foi comprovado, apresentou todas as provas, que ele realmente fez aquele ato ali dentro da comunidade, dentro da quebrada, ou do bairro, para quem não entende gírias. O que vai acontecer com ele? A disciplinar, o quadro do pé quebrado ali, da disciplinar, vai colocar o posicionamento deles. Irmão, em cima dessa parada aí, acredita aí na cobrança física para o mesmo aí, pois não é a primeira vez que ele vem a cometer esse tipo de erro dentro da quebrada. Se for a primeira vez, pode ser, pode ser, que os irmãos se posicionem da forma de uma conscientização. O que é uma conscientização? Vamos trocar as ideias com ele, mandar o papão para ele, falar que dá a próxima, não vai ter ideia, é ficar madeira nele e sem neurose. Entendeu? Estou falando desse jeito aqui para as pessoas entenderem, mas vou tentar traduzir algumas gírias para outras pessoas também entenderem, que é difícil, são várias pessoas que assistem meus vídeos. Então, confirmado o que ele fez, não é a primeira vez, a disciplinar se posicionou numa cobrança física. Eles não podem chegar e já bater, eles têm que fazer um R, pelo WhatsApp, um relatório, explicaram como que aconteceu, a data, o horário, que dia, foi tudo certinho, explicando detalhadamente como que foi o furto, o que que ele furtou, entendeu? O que ele disse, tudo, que manda esse R.L. de ocorrência, mano? É um Estado, essa porra, é igualzinho. Sim. Só que lá vai ter as leis do... Não. A regra é outra, mano. A regra é outra. Mas tu concorda que é uma estrutura de Estado igual? Perfeito. Perfeito. O cara vai relatar, vai documentar, será que tem cartório também, mano? Não, Tem um estripão, que guarda essas forras. Aí não. Tem cartório. Caralho, irmão. Vai, continua. pra cima. Pra cima é pra hierarquia acima, ou seja, a geral. A geral vai analisar aquilo. Recorreu pros desembargadores, mano. O juiz, aí mete o recurso, vai pra turma recursal, até que chega no SCF. Verdade. O SCF quem é? O Fuminho, o Marcola, quem é o Manachuva? Vamos continuar, vamos lá. Ali, vai mandar, vai mandar o posicionamento da geral em cima do posicionamento da disciplinar, que vai chutar rapidamente pros irmãos do apoio do resumo. O apoio do resumo vai comunicar o resumo. O resumo vai comunicar, afinal, que vai dar o ok. Se pode ou não pode a cobrança física em cima daquele caso exposto ali. Uma vez que veio o ok, o sim, pode cobrar ele. Pode fazer a cobrança do mesmo, a cobrança física. o rapaz que vai ser cobrado não vai ser cobrado pelo acusador. O acusador não pode pôr a mão nele. Quem vai cobrar ele é o disciplina ali que tiver presente. Ah, mas, Frank, são vários baleiros ao mesmo tempo? Não pode, cara, fazer justiça com as próprias mãos. Pois é. Não pode, mano. Não pode. Isso aí é parecido. Você, meu irmão, se o cara te furtar, você meter o tiro nele e enfiar a porrada nele, tu responde por lesão corporal. Sim. Porque já acessou a ameaça, a injusta agressão, tu não pode mais, meu irmão. O cara fala, licença, parei. Café com leite. Acabou. Não pode mais. Mas, assim, uma dúvida me surgiu agora. Se o cara que, né, teve o bem roubado, furtado, o que seja, se ele tomasse a ação de cobrar o cara, ele mesmo, será que ele sofreria da facção ou ficaria empatado? Acho que é um questionamento, né? Eu não sei se ele vai falar isso. Vamos ver. Mas, vamos lá. Quem vai cobrar ele é o disciplina ali que tiver presente. Ah, mas, Frank, são vários bater ao mesmo tempo? Não. O disciplina é designado para cobrança física. Geralmente, é o mais forte fisicamente. E ele vai fazer a cobrança. Dependendo de cobrança, já vi cobrança serem feitas tanto em agressão física de mão, aonde que não pode bater do pescoço para cima, é só do pescoço para baixo. Entende? E quando está batendo no cara ali, o cara cai no chão, ele fala para levantar. levantar para não correr o risco de pegar no rosto. Mas o que que aconteceu? O que que acontece se o disciplina... Eu estou achando engraçado alguém que está sendo condenado, alguém que está sofrendo uma parada. Eu estou rindo, meu irmão, do absurdo que é o Brasil aceitar coisas dessas. Então, cara, quem está em casa aí, porra, a gente vota no sistema que permite isso, cara. É bizarro. O Frank falou aqui no chat que os dois seriam cobrados. Se eu sou assaltado e pego o cara posteriormente, se eu sou assaltado e pego o cara posteriormente, ele falou aqui, os dois seriam cobrados. Então, é para a galera aí... Não pode. Não pode. Então, a galera que assiste o canal já fica ligado. Se acontecer alguma coisa, leva para a frente. Irmão, é igual. É igualzinho o Estado, porra. Mano, volta. Se o camarada pegar teu celular, sair correndo, tu enfiar a porrada nele, tu responde, porra. Lesão corporal. Dependendo, você pode responder até mais que isso. Os caras pegaram a regra do Estado e fizeram igual. Só mudou a pena. A pena eles escolhem. Dar porrada, matar. Caralho, Brasilzão. Vai! Bater no rosto da pessoa que vai ser cobrada é intencionalmente. O disciplinar é afastado da disciplina e corre grande risco de ser cobrado também por mau exemplo. Ah, então parece ser justo. Aparentemente, quem vê de fora assim e fala pô, é justo, o cara mereceu. Mas entendemos que somos seres humanos, somos errados e pecadores e a justiça, a lei, a polícia, enfim, o fórum, o juiz, o promotor, estão aí para resolver esses problemas. Infelizmente, o país não ajuda, então deixa muitos casos passarem despercebidos e a população acaba procurando esses disciplinários para resolver esses problemas. Não justifica, né? Esse é o quadro quebrado. Na real, o cara é obrigado, no início do vídeo ele falou que o cara é obrigado a procurar, ele não pode ir na polícia. Sim. O que acontece com isso? A polícia é ineficiente, fato. A polícia é ineficiente. e ainda tem a subnotificação, pô. Tem coisas que nem chegam e nem vira estatística, não vira notícia de jornal, não vira nada. A população acha que vive num estado seguro e não vive, pô. Não vive. quem acompanha uma cena dessa, mano, eu já vi uma cena parecida com essa, eu devia ter uns 13 anos lá em São Gonçalo, arrastaram o maluco assim, ó, meu irmão, na paulada, arrebentaram o maluco lá, cara. Sim. O cara que tava roubando, o que que foi isso? Tribunal do Crime, isso tem 25 anos, pô. É, na real é... Então, muita gente já viu essa cena, meu irmão, no Brasil. Sim, sim, sim. Né? Mas eu acho que nesse caso da população aí não é o Tribunal do Crime. Nesse caso, eu não sei como é que foi a situação, não sei se vai querer contextualizar. Mas, tipo assim, por exemplo, o seu João viu que a dona Maria tava tendo a bolsa levada, ele pegou, deu uma paulada no cara, depois chegou o outro vizinho, o Zé, o João das Coves, o outro, e aí generalizou. Mas aí não é Tribunal do Crime. Não, tudo bem, isso aí é a Revolta Popular. Mas eu tô dizendo o seguinte, essa cena aqui que ele tá relatando, isso acontece em vários e vários lugares e no território brasileiro em vários estados. A experiência dele é São Paulo. Mas eu vi na minha infância lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Agora, não eram populares, não eram vizinhos, eu não conhecia as pessoas. Ah, entendi, entendi. Então, podia ser alguém que eu não tinha conhecimento, não tinha nem capacidade de amadurecimento pra entender. Eu tava brincando na rua mesmo, piquei pra casa, contei pros meus pais e depois sei lá o que aconteceu. Tá entendendo? Sim. Então, essa infelizmente é uma realidade. Agora, esses fatos são fatos conhecidos por muita gente, né, que ou já viu isso porque mora em regiões dessa forma ou porque escutou relato e agora nós estamos vendo o vídeo do Frank. Continua. Eles funcionam resolvendo todos os problemas da quebrada. Frank, minha mulher me traiu, o que que eu faço? Ao meu ponto de vista, você larga da sua mulher e vai viver sua vida, mas estamos aqui falando sobre o funcionamento da fac, né? Então, pra fac, sua mulher te traiu, você vai procurar a disciplinar, a disciplinar vai trazer a uma feminina, uma integrante da fac, feminina, mulher, uma irmã, no caso. A polícia só pode fazer busca e apreensão ali, né, fazer aquela revista pessoal na mulher se tiver uma PFEM na guarnição, essa PFEM tem que fazer. Lá também tem que vir uma mulher da disciplina pra falar com a mulher que traiu o cara. É cópia da regra do Estado, pô. Sim. Só a forma e a punição que é diferente. Mas da estrutura, seja mais eficaz, né? Não, a gente não vai entrar nessa, né, mano? Não, tô dizendo assim, questão de tempo, porque a justiça ela é amorosa. Mano, é mais rápido, né? Se é eficaz é outra parada, né? Porque é perigoso, né? É, desculpa, desculpa, eu falei, me equivoquei na fala, me equivoquei na fala. Mas assim, funciona mais rápido. Sim, funciona mais rápido. Mas funciona de uma forma que não deveria... É felery. Mas não deveria ser isso, mano. Sim, não, não deveria, concordo. Não deveria. Tem que partir dessa premissa. Porque senão a gente vai ouvir a mulher que é acusada de traição. E vai trazer também o cara que ficou com a sua mulher. E os três vão pra uma condução de ideia, novamente, um tribunal. Lá vai ser feita as perguntas pra pessoa. Se primeiro faz uso de remédio controlado, se tem alguma fratura, alguma cirurgia, algum problema de saúde grave, se está bem psicologicamente pra aquela condução, fez uso de bebida alcoólica, entorpecente, todas essas perguntas são as primeiras perguntas que se fazem. tá tudo ok, vai perguntar pro cara. Você ficou com a mina dele? Fiquei. Você sabia? Não, não sabia. Ah, eu não sabia, porque eu não vou ser cobrado? Vai. Por quê? Dentro do mundo do crime e da vaca, acredita-se que tudo que você vai fazer, uma negociação que você vai fazer, uma mulher que você vai se envolver, um carro que você vai comprar, qualquer coisa, tem que ter o aprofundamento. Você se aprofundou se ela era solteira, ah, ela falou. Você acreditou na mulher? A palavra dela te basta? Por que você não perguntou pra outras pessoas ali? Por que você tava na quebrada que não é sua? Por que você não perguntou pros caras na quebrada? Entendeu? Mano, então, pô, tu vai conhecer a dona, aí tu bate um papo, qual é teu nome? Maria, pô, e tal, não sei o que, aí tu gostou da dona, a dona gostou de tu, tu não sabe? Você não pode acreditar na mulher. Você antes, não, calma aí, vai consultar, chamar uma equipe de investigação, fazer o levantamento do nome, quem faz isso no Brasil, pô, tu foi num barzinho, conheceu a moça, acompanhou na festa, conheceu a moça, tu ficou com a mulher, aí tu vai pro tribunal do crime, mano, se a mulher for casada, tu não sabe? É. Mano, volta, tu já correu esse risco na vida? Ué, irmão, eu nunca perguntei pra ninguém não, irmão, se a mulher tinha aí. Tu fez a investigação pra saber? Nunca fiz não, irmão. Porra, que porra é essa, mano? É. Caralho, eu acho que a mulher casada tem que sair com outro cara? Não. Eu acho que o cara casado tem que sair com outra mulher? Não. Também não. Eu acho que o corno tem que fazer alguma coisa? Também não, né? É isso, irmão, vai embora, segue teu rumo, pô, aquela pessoa não te merece, mano, ela que tá no erro, o erro é dela, ela que paga as consequências. Agora, pô, tu vai pro tribunal do crime e ainda você é questionado porque a regra é você fazer uma investigação profunda antes, porra, pra sair com a moça, com a dona? Porra. Pleno 2024, a gente vive, vídeo no TikTok, 15 segundos, 5 segundos, você já troca. Eu acho que essa dinâmica não é muito aplicável hoje em dia. Vamos lá. Dá play aqui. Então o cara reconheceu o que ficou. A mulher reconheceu o que traiu. Ponto. O que vai acontecer? O disciplina vai fazer a pergunta pro rapaz traído. E aí, irmão, o que você vai querer com eles? Tá na sua mão. Vai querer cobrança, vai querer oportunidade, como que é? Aí o cara fala, eu quero a vida dos dois. Ou eu quero a vida só na mulher. Não pode. Se você foi traído, vai ser cobrado a mulher que traiu e o homem que ficou com a sua mulher. E assim serve para o homem que trai também. Só que, o que que acontece? Muitas mulheres que é traída, mulher é mais sentimental. Isso não é machismo, é um posicionamento de várias condições de ideia que eu tive, que eu vi, que eu presenciei. Então a mulher, ela fica pensando, pô, cara, eu não vou fazer isso. A mulher é mais humana, para ser sincero. Mais humana do que o homem, né? Então muitas mulheres não levam o marido para as ideias, mas o cara leva a mulher. Ah, mas eu vejo que o problema é deixar a mulher careca. Ah, deixar a mulher careca, isso acontece em casos que o cara tem sentimentos pela mulher e não... E leva, e leva para outro macho lá, meu irmão, o chefão do crime decidir essa porra? E ainda passa vergonha, né? Tipo... Porra, mano! A parada é tua, resolve aí, chora no teu canto ali, sozinho, de preferência, nem conta para ninguém, meu irmão. Larga a mulher e se perguntarem por que não deu certo, deu, não deu, acabou. Acabou, isso aí. Só é corno e quem sabe, mano. E quem procura saber. Quem é curioso, igual o Joãozinho falou, quem é curioso e quem, porra, continua e fica prolongando essa parada, mano. Acabou, vai embora. Agora, a mulher é sábia, ela resolve os problemas dela, não leva para o tribunal do crime, né? Ele usou um argumento aí, é outra parada, não vou entrar nessa. Mas agora, o homem não, porra, o homem é porra, não aceito isso, vou levar. Ele não consegue resolver a pica dele, aí ele leva para outro macho lá resolver o tribunal do crime. Vai, continua. Que bizarro. não quer sem parar a vida dela, entende? Porque aí fica a critério dele o que ele quer de cobrança. Se ele quer uma cobrança física ou se ele quer uma... a vida. Se for a vida, use aí que vem. Se for a vida, é um caso de perca de vida. Quem que vai... Como que vai ser isso daí? A disciplinar vai fazer o ok de cantoneira. Os irmãos da geral vão perguntar, vocês têm um lugar seguro aí? Um lugar seguro que vocês possam sem parar a vida e desovar? Os irmãos vão falar, temos. Tranquilo, tranquilo. Não corre nenhum risco? Nenhum risco. Aí, os irmãos da geral vão descer de onde ele estiver e vão lá executar isso daí. Por que o disciplinar não pode? Em alguns casos, até acontece da disciplinar o irmão disciplina para fazer isso quando não tem uma geral, não tem o irmão de uma hierarquia um pouco maior para fazer isso. Porque eles acreditam que para você fazer isso você tem que ter uma bagagem dentro da organização. Uma certa experiência naquilo que você vai fazer. E como que é feito a cobrança de vida? Eles vão lá, não tiram e pronto? Ou eles torturam que nem eu vi no vídeo lá do portal não sei das quantas? Não. Aquilo ali são outras facs em outros estados. A gente está falando aqui do estado de São Paulo a maior fac da América Latina que é o PC Primeiro Comando de Covarde. Entendeu? Para vocês entenderem aí para não ficar falando o nome também. Eles não vão ficar torturados. Eu vou ter valor. Não me seduz não, tá, irmão? Não me seduz não. Mas não está lendo homenagem aos caras, né? Então vamos lá, mano. Volta. Eles não estão fazendo isso, não. Eles só fazem isso com fax rivais da tortura. Ali eles vão fazer o quê? Se eles tiverem uma ferramenta na hora ali, eles vão dar apenas um na nuca. Ponto. De cada um. A joelha dá, enterra e some dali. Se não tiver isso, é na picareta. O que que é picareta? picareta, para quem não sabe, é aquela ferramenta de cavar fossa, cavar buraco, que quebra pedra, que uma ponta é pontuda e a outra é tipo como se fosse uma pazinha. Assim. Uma picareta. Olha que bizarro, cara. No mesmo vídeo, ele fala de um delito de furto, de roubo, né? dentro da área e uma traição. Porra, no de furto, o roubo, ele fala que vai subindo, como se fosse subir na existência da justiça, né? Sim. Fala com o geral, que fala com não sei quem, aí, porra, manda, leva para um lugar seguro para a cobrança física. No fato da mulher, porque a mulher decidiu ter um relacionamento com outro cara, olha o nível, mano, da barbaridade. O traído escolhe a pena, aí já conversa com outro cara lá da geral e executa. Porra, retira a vida da mulher, mano. Pois é. Que porra é essa, mano? Sinistro. Vai. É daquele jeito aí. Até ter certeza que a vida esvaiu daquele porra. Então é isso que essa fac faz. É isso. Entendeu? O quadro da disciplinária está aí para isso. Eles chamam de condutores de vida. Eles acham que eles têm o direito de conduzir a vida das pessoas. Então você, que é cidadão de bem, que mora na comunidade, não se renda aos caprichos da faca. Eu sei que é difícil ter essa coragem, é, andar mais sozinho, mas se todos da comunidade se unissem e falassem, não, fez isso comigo, eu vou chamar a polícia. Eu não vou chamar esses caras. Porque quando você chama esses caras, a cobrança deles são mil vezes bem mais agressiva. Ah, Frank, nós vivemos num país da impunidade, mas quem somos nós para aceitar a vida de alguém de formas tão cruéis que nem eu já presenciei e acompanhei por telefone e videochamada muitas vezes. Que nem eu contei o caso aí, para quem não sabe, do primo Ezequiel, que teve a vida aceitada no interior de São Paulo, com sete picaretadas e o corpo foi deixado na beira de uma estrada de terra. Então, eu acredito que quando você procura um integrante de PAC para fazer uma cobrança para a vida de alguém, a vida daquela pessoa se perde na mão desses caras, você que os chamou levará para sempre o peso de ter causado a morte daquela pessoa, embora você não tenha com suas mãos ter tirado a vida dela. Então, eu quero que vocês fiquem cientes e claro que meus vídeos aqui, explicando os setores. Cara, Estado de São Paulo tem pessoas morrendo porque a dona decidiu sair com outro cara. Qual é a base aprobatória disso? Não sei. Agora, não descredibilizando o que ele está falando, nenhuma novidade, certo? Sim. Assim, a forma de condução que vai para um lugar e forma tipo um tribunal, um fórum, isso tem, tem relatos disso, tem notícias editoriais, documentários sobre isso, mas, talvez a gente trate isso de uma forma muito distante, mas não, provavelmente em todas as comunidades tem isso. Perfeito. Em todos os lugares acontece isso e os governantes não conseguem dar conta disso. por que o Estado não dá conta? Porque permite esse tipo de poder para a facção, para a organização criminosa. O cara que mora na comunidade e sabe que isso acontece, ele vai lá na delegacia denunciar? Não vai, irmão. Nem pode, ele não pode. Se ele for, ele é X9. Lá em São Paulo eles falam cagueta, cagueta, não sei. Entendeu? e aí o cara vai pagar o preço. É uma piada essa porra, irmão. Tá, aí vamos lá. O Frank está mostrando esses vídeos, fazendo essas denúncias, mas ele não falou nome, ele não falou onde foi, ele falou coisas que estão na internet, coisas que não estou dizendo que é mentira, não estou dizendo que isso não procede, não estou aqui para desmerecer, estou colocando, que é um problema que merece ser ouvido, merece, merece destaque, a gente está aqui no canal, na existência inteira do canal, mostrando o quanto é difícil a atividade policial, a vida do policial, que só o policial nesse combate do crime faz alguma coisa que os políticos fazem muito pouco, que é o policial que coloca a vida em risco e tal. na minha visão os heróis são os policiais honestos, né? E todo mundo que for trazer esse tipo de coisas merece ser ouvido e tem um papel importante para que a sociedade se esclareça, cara. Quando a gente faz um canal e coloca um policial aqui e isso torna conhecimento do público que esse policial é competente, a gente está valorizando a polícia. E quando a gente coloca essa barbaridade do crime, a gente está mostrando o quanto essas facções são perigosas, o quanto que o Estado brasileiro não deveria aceitar isso. E se tu no teu Estado tem isso, o teu governo, a estrutura de polícia é ineficiente que permite essa porra. O Derrite veio aqui duas vezes, é secretário de segurança de São Paulo. Respeito ao Derrite, sei que ele é capacitado, estudado e tal, sei que ele não consegue dar conta de tudo, mas não pode existir no Estado de São Paulo esse tipo de situação, porra. Aí o cara nem sabia que estava saindo com a dona casada. Ele vai morrer porque ele não fez uma investigação. Mano, Volta, tu não fez investigação, eu não fiz. Quando eu conheci minha dona, eu não fiz uma investigação. Não era casada, graças a Deus, né? Mas o cara saiu com a mulher uma, duas vezes. E se for? Pois é. Vai morrer? De bobeira. sem ter culpa, né? Porque eu acho que deveria ser levado em consideração. Se o cara não sabe, uma coisa é o cara da mesma rua ali, do mesmo bairro, o cara sabe que a mulher é casada. Outra coisa é o cara que, não sei, de outro bairro, de outra localidade. Aí a mulher flerta com o cara, eles acabam tendo um caso. O cara, sem saber, ele teria que fazer o quê? Ele teria que conhecer a mulher, ir até o bairro da mulher, perguntar, fazer uma investigação social ali para poder ver se ele poderia sair com a mulher. Caso ele não descobrisse que a mulher fosse casada, ele deixaria passar. Agora, eu acho isso aí difícil, nos dias de hoje isso aí é difícil. Muito difícil. Mano, volta. É foda, olha só. Tem um... Eu olhei aqui agora, aí o Frank falou. Eu falo nome, endereço, tudo isso. Nós não chegamos nessa parte ainda, né? E tem um outro camarada aqui que mandou um superchat, o André Batista. Está sempre com a gente, né? Leia o superchat, por favor. Ele falou aqui, ó. Chama o Frank para uma live, Glauber. Você expõe sua visão e ele é dele. Uma live com respeito. O que parece é que ele está falando coisas reais. O que parece, né? Para todo mundo que assiste as transmissões dele, os vídeos, é que realmente ele está falando as coisas que realmente acontecem, acontece, de fato acontece. E ele conta com bastante detalhe, né? Eu não sei se isso é público, se muita gente tem acesso a isso. Cara, olha só. Ele dá alguns detalhes, né? O Frank, qualquer pessoa, por melhor intenção que tenha, não vai conseguir dizer nome e detalhes de todos os crimes que estão acontecendo, né? No Brasil. O fato de estar na internet falando, no mínimo, no mínimo, vai fazer com que as pessoas se toquem para isso. porque se tem uma matéria no Fantástico mostrando um tribunal do crime, como já teve, todo mundo fica chocado. Sim. E aí força o governante a fazer alguma coisa. Perfeito. Aí, vem uma pressão na polícia para resolver aquele caso. Maníaco do parque que está fazendo isso. É assim que funciona. Então, o que a gente está fazendo aqui, aí eu vi alguém no chat falando assim, pô, o cara está buscando view em cima do Frank. Nada disso, irmão. A gente tem convidado falando sobre problemas que a gente acha que é importante. E a equipe separou vídeos do Frank falando temas que a gente acha que é importante. Então, eu estou aqui para ouvir. Eu nem assisti esses vídeos ainda. Nunca fiz esse negócio de react. Se está bem feito, mal feito, eu não sei. Estou fazendo aqui, boa vontade eu tenho. Minha língua é presa e eu faço podcast. Então, boa vontade eu tenho. Me dê só esse mérito. Aí, a qualidade a gente aperfeiçoa com o tempo. Entendeu? Então, isso é interessante. Quantas pessoas daqui vão se conscientizar, vão chamar atenção, vão cobrar os seus políticos e tal, a gente não sabe. A gente faz a nossa parte. Né?